Essa música se chama ANTES DE SER TARDE! Agora vamos pra ficar mais parado, vamos pro dia, só porra! Fiz a ver, na planicie, esperando o algo acontecer Você, mas rito pela sorte e aguardar Pelo fim, o amor Consiste, corretivo Fichado Tô te vendo, hein, Roberto! As férias no chão com tão pouco se contenta Vou ver atrás e da lei da razão Vem comigo agora! Eu vou te aventurar Antes de deixar de ti Eu vou te aventurar Antes de deixar de ti Vou te contar os dias Até não haver Já nunca Deixar Para agir sempre Na mesma forma Eu vou te aventurar Antes de deixar de ti Antes de deixar de ti Eu vou te aventurar Antes de deixar de ti Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Música Eu vou na aventura A desigualdade Eu vou na aventura Aí Marcelo A desigualdade Eu vou na aventura A desigualdade Eu vou na aventura A desigualdade Eu vou na aventura A desigualdade A desigualdade A desigualdade Eu vou na aventura Eu vou na aventura Eu vou na aventura Eu vou na aventura Eu vou na aventura